Música Dezesseis por mês Tá, e eu observei também que não é só churrasco, né cara? Eu vi um prato de camarão e falei, filha da mãe, o cara não me convida pra comer esse prato? Não, mas eu já, poxa, tá queimando a largada no convite? Mas então, eu tô querendo dizer que não é só churrasco Não, foi uma das coisas que fez com que, eu acredito que foi uma das coisas que fez com que eu me destacasse É legal, tem muito churrasqueiro, né? Tem muito churrasqueiro e tem muito cozinheiro, né? Tem muito cara fera que faz churrasco e tem muito cara fera Vai fazer a diferença entre um e o outro Então, no meu caso, que eu acho que eu consigo abranger tudo É saber fazer churrasco, apresentar e cozinhar ao mesmo tempo Então, eu não tenho só o lance da carne na grelha Porque cara, o cara começa a praticar a pôr a carne na grelha Ele vai errar uma ou duas vezes e de repente ele tá expert O cara que vai fazer comida na panela, no fogão Ele vai tendo as receitas dele, vai aprendendo e tudo mais Ele fica bom ali Mas geralmente as pessoas, não sei se elas acham muito distante um do outro Eu acho que se complementam Porque eu não gosto de um churrasco só com carne Eu gosto de um acompanhamento bem feito e criativo sempre junto Eu acho que é muito curto o espaço O que seria esse acompanhamento? O meu principal de churrasco Pra eu comer com churrasco, a coisa que eu mais gosto de comer é cogumelo Chimés de shiitake, puxadinho na manteiga com alho poró, castanhas É uma das coisas que eu gosto Porque eu nunca coloquei isso no meu churrasco Maravilhoso, maravilhoso, gosto demais É massa, são muito legais você ter massas no seu Tipo um ravioli com um molho alfredo, por exemplo É demais você comer uma carne saborosíssima, suculenta Com macarrão, é espetacular Vegetais grelhados com alguma coisa adocicada Tipo um molho teriaco, alguma coisa Pô, isso é espetacular, dá pra viajar Então as pessoas acham distante o churrasco da cozinha E eu uni isso daí em praticamente tudo que eu faço Não faço uma carne sem ter um belo acompanhamento do lado Eu acredito que isso, ter essa versatilidade Eu acredito que fez com que eu me destacasse Pra estar a ponto do canal de TV e tudo mais Pô, muito legal, cara Eu acho que é isso daí